Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre melhores e piores e hoje vamos falar finalmente dos melhores e piores da marca Colourpop. Melhores e piores, para quem não conhece estes vídeos, eu faço muito aqui no canal. Este tipo de vídeos é basicamente eu juntar todos os produtos que eu tenho de uma marca e normalmente eu só os faço quando tenho vários produtos da marca, ok? Porque não se justifica estar a fazer um vídeo destes para quando se tem dois ou três produtos de cada marca. Mas quando eu acho que já tenho uma quantidade considerável, que é o caso de hoje, eu reúno tudo o que tenho da marca e falo aqui pormenorizadamente quais é que são os produtos que eu acho que são melhores e os que são piores da marca, os meus favoritos, porquê, e os que não são tão favoritos também para vos poder ajudar de alguma forma aí desse lado a escolherem os melhores para vocês. O vídeo de hoje vai ser sobre Colourpop, que eu acho que já disse. E portanto hoje vamos falar de todos os produtos que eu tenho da marca Colourpop. Portanto o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar pelos produtos de rosto. Sinto que, como eu digo em quase todos estes vídeos, portanto melhores e piores, eu não tenho tudo da marca. O ideal, obviamente, era eu ter tudo da marca e dizer quais é que são os melhores e os piores para vocês irem direitos ao que é melhor e o pior, obviamente. No entanto, tudo o que eu compro é com o meu papel, o meu money. Estou a divagar, ok? Para dizer que não tenho todos os produtos da marca. Portanto, para quem me perguntar, então e os blushes, e os pós, e os fixadores, blá blá blá? Não tenho, ok? Pronto. Começando por produtos de rosto. Vamos falar sobre a base e o concealer. A base que eu tenho é a No Filter Foundation da Colourpop. Eles têm em stick e têm assim líquida. Esta eu tenho há coisa de mês e meio para aí. E tenho andado a testar, já apareceu num favorito e já apareceu num haul, se não estou em erro. Num favorito já apareceu, porque eu estou a gostar muito dela. Há um senão. E pelo que eu estive a investigar na internet, é uma base que é muito de amor-ódio, ok? Portanto, é uma daquelas bases que é difícil para me dizer. Isto vai ser muito a um papel X ou papel Y. Há bases que eu sei que universalmente funcionam muito bem, até porque às vezes eu já experimentei em clientes ou em amigas ou noutros tipos de pele, noutras peles, ponto. Sem ser a minha. Esta eu já experimentei na minha. E pelo que eu percebi na internet, é muito mixed reviews, ou seja, as pessoas adoram ou odeiam. E eu tenho a dizer que adoro, sou das pessoas que adoram, porque, e é a que eu tenho no meu rosto, ok? Deixa um aspecto completamente flawless na pele, é muito fininha, líquida mesmo quando se aplica e fica muito fininha no rosto, bastante imperceptível, ok? E tem uma cobertura média, a total, super construível. Tem um pump e é barata. Tem depois dois senãos. Um deles, isto é em termos de packaging, que é uma coisa que é relativa. Não ter uma tampinha, ok? Isto para viajar é péssimo, não dá. Ela aguenta bem até para ir às 6, 7 horas de uso. Que é, no meu dia a dia, o normal, ok? Se vocês ultrapassarem muito essas 6 horas de uso, vá, ela começa a... Eu não sei mais explicar o que é que ela faz. Ela em mim o que faz é, eu começo a ficar com pontinhos, principalmente aqui na zona do queixo e à volta da boca. E aqui no meio. Aquelas zonas mais secas, sabem? E é por isto que eu digo que ela não deve ser assim tão boa para a pele seca. Ela começa a ficar acumulada em certos pontos, portanto fica mais pontinhos de mais base e noutros sítios fica quase sem base. Então começa... parece que começa a saltar para fora da pele um bocadinho, ok? Não é nada extremo. É uma daquelas coisas que nós fazemos assim, pato, 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 aquela coisa de para dentro. E ela volta a, pronto, ficar bem e pomos pôr e tá ok. No entanto, eu noto que após muitas, muitas horas de uso, isso começa a acontecer. Eu, pessoalmente, gosto muito dela. Não sei se toda a gente vai gostar. O concealer. Primeiro, eu tenho... este é um não-filter concealer também. Este aqui, primeiro, eu tenho um tom muito, muito claro, que é o que eu estou a usar hoje. Mas, pronto, a coisa vai lá, mas não é idealmente o concealer que eu quero para mim. Eu acho que é um concealer que, e aqui, eu sou o tipo de pessoa que tem. A pele muito oleosa, mas a banana ocular debaixo dos olhos, muito seca. E eu acho que este me repuxa um bocado. Portanto, é um concealer bom, mas não é de todo dos melhores que eu tenho. Ele é bom porque dá boa cobertura, ok? Só precisam mesmo de um bocadinho e tem muitos tons. Isso é porque é que ele é bom. Porque é que ele não é de todos os meus favoritos e não entro a sequer no meu top 10. Porque ele, a mim, resseca-me um bocado esta zona. Produtos de rosto, eu só tenho, para além, obviamente, da base e do iluminador do concealer, tenho dois iluminadores, assim, destes super shock chiques. Eles também têm pós, bronzers, blush, etc, etc, etc. Mas, como vos disse no início, eu pago as minhas coisas e, portanto, não posso ter tudo. Eu gostava, mas não posso ter tudo. Tenho, então, um que eu já tenho há muito tempo, que é o Stole the Show, que é este esbranquiçado champanhe muito bonito. É daqueles básicos que tanto parecem brancos como parecem amarelos champanhes. Eu vou pôr aqui um bocadinho na minha mão para vocês perceberem, mais ou menos, a cor dele. Esta textura super shock, tanto nas sombras, como nos iluminadores, como nos belastres, etc. Eles têm muitos produtos, assim, nesta textura super shock. É um género de, entre um creme e um pó, ok? O ideal, para mim, é aplicar com os dedos. É como eu gosto mais, porque acho que agarra melhor e é mais fácil de espalhar, porque ele é muito cremoso, ok? Mas também dá com o pincel. Por isso é que eu não vos digo que é diretamente um creme. Eu acho que anda ali no meio. É tipo, olhem, é tipo uma mousse mais seca. Mas pronto, esta é a cor, este é o Stole the Show. E depois tenho este que comprei agora há pouco tempo, que é o Flexitarian. O Stole the Show é o primeiro. Flexitarian é este aqui. O Flexitarian não é tão amarelo, ok? O Flexitarian é mais um metalizado, tipo de reflexos, metalizado champanhe. E de cima é mais um branco com reflexos amarelos. Antes de passar especificamente para olhos, quero falar de dois produtos de sobrancelhas que eu comprei também há pouco tempo em Nova York. E tenho o Brow Boss Eye Pencil, da Colourpop. Portanto, que é o lápis de sobrancelhas. É imitar, tipo, Anastasia Beverly Hills Browways, Benefit Precisely My Brow. Todos aqueles produtos de sobrancelhas que nós vemos por todo o lado, literalmente. Que tem uma ponta muito fininha e um escovilhão do outro lado. Este especificamente é o Tone Taupe. E eu gosto de fórmula, não gosto de cor. É o que eu tenho nos meus olhos. Não é, tipo, demasiado pigmentado, ao ponto de sentir que se escorrega muito facilmente das sobrancelhas. Tem cera suficiente para agarrar as sobrancelhas, para ser um bocadinho rijo. E o escovilhão é muito bom, mas esta cor... Visto? Eu não sei se vocês percebem daí. Mas esta cor não é quente o suficiente para o pelo que eu tenho nas sobrancelhas. E não é escura o suficiente também, ok? Mas isto pôs ter sido eu a escolher mal, ok? Pronto. A fórmula é boa. Só têm que acertar na cor e eu claramente não acertei. Eu continuo a usar porque eu quero... Eu gosto sempre de dar uso às minhas coisas, mas estão a ver. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não acho que isto seja a cor para mim de todo. Mas pronto. É um bom lápis de sobrancelhas e é barato. E depois tenho o Brow Boss Gel e eu comprei o transparente e odeio isto. A sério, ele vem branco. Literalmente branco. E depois deixa partículas brancas nas sobrancelhas. E vocês pensam, ah sim, isto é tipo cola de pestanas e vai sem dúvida secar transparente. Não. Fica branco. Fica branco e parece que temos caspa nas sobrancelhas. É mau, é terrível. Portanto, este aqui é assim. Este é o Clear. Eles também tinham com cores. Eu não sei até que ponto é que os de cores são melhores que este. Este é péssimo. Produtos de olhos. Eu só tenho sombras e um lápis de olhos. E sombras? Eu tenho um olho delas. Literalmente. Tenho oito delas. São dos kits da Kathleen Light. Mais uma vez. A primeira colaboração que eu acho que ela fez com a Colourpop. Sendo que ela tem montes com a Colourpop. Ela fez um kit que eram quatro sombras. Quatro sombras. Eu tipo quatro, quatro, quatro sombras. E o kit... Um deles era Where the Night Is. E o outro era Where the Light Is. E eu, bastante obcecada com as coisas todas que ela faz, comprei os dois. Portanto, só oito sombras que eu tenho são desses kits. E depois tenho mais... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E mais duas. Foi comprado à parte. Ok? Portanto, a mesma textura que os iluminadores, ok? Tanto que as sombras também se chamam Super Shock. Portanto, todas estas texturas assim mais cremosas, mais mousse, entre o pó, a mousse e o creme, são as texturas Super Shock. Ok? As sombras, eles também já têm palettes com sombras pressionadas. Eles têm pó puro. Ok? Não tem nada a ver com esta textura. Estive na Uber que eu experimentei as sombras e as outras em pó. E não tem nada a ver com estas. Atenção. São Super Pigmentadas, etc. Mas eu achei que era uma sombra mega regular, mega normal, boa. Mas normal, então não quis comprar. Porque achei que já tinha muita coisa parecida, honestamente. Não vou mentir. Portanto, tenho só estas. Estas esperaram de terem cores extremamente pigmentadas. E eu sinto que também tem muito a ver com a fórmula. Que esta fórmula é fácil de passar o pigmento para o dedo, ou para o pincel, ou para o olho, etc. É uma fórmula um bocadinho diferente, ok? É uma fórmula que eu especificamente gosto muito. São muito cremosas e partem-se com uma facilidade gigantesca. Tem uma coisa boa, que é... Depois basta fazer um bocado de força. Aquelas são tão cremosas que quase que se amolgam os pedacinhos todos os meus outros. E fica uma sombra inteira outra vez. Que foi o que eu fiz com esta. Que é a que eu tenho na parte exterior aqui do meu olho. Esta eu comprei sozinha. Este é o Drift. Que é tipo assim um arrocheado burgundy. Esta foi a que eu parti toda em pedaços. E depois pressionei com o dedo e ela voltou a ficar assim. Nem precisa ir de álcool nem nada. Elas têm a mesma tipo uma cremosidade e uns óleozinhos próprios que... Elas próprias fazem isto sozinhas. E depois, para além destes kits, tenho uma da Disney que uma amiga minha me ofereceu pelo Natal. Que é do kit da Branca de Neve. Que é o Hey Ho. Que é esta aqui que tem um packaging um bocadinho diferente. E é a que eu tenho no canto interno do meu olho. E é... Esta é, para além de metalizada, é bastante purpurinada. Eu adoro-as a todas. As metalizadas são as mais intensas, ok? As purpurinadas são as um bocadinho mais sheer. Mas que depois... São um bocadinho mais transparentes em termos de pigmento. Mas depois são tipo... Fazem um ganda show. Esta aqui é uma que eu tenho que definitivamente usar em breve. Que eu acho que só usei para aí uma vez. E eu acho isto lindo. Esta cor é super diferente. Que é de um dos kits da Colourpop com a Kathleen. É a Telepathy. Vou pôr aqui só porque sim. Só para ver o pigmento. Ok? Esta é metalizada. Estão a ver? É intensa. Isto foi só um swatch, ok? Eu posso passar a segunda para ver. Mas não aumenta muito mais. Honestamente. Acho que ficou praticamente igual. Ok? Estão a ver? Extremamente metalizadas. Extremamente cremosas. Muito fáceis de aplicar. Adoro, 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 adoro. Custa um bocadinho o pincel. A sombra a pegar ao pincel. E parece quase não ter pigmento quando põem nos olhos com o pincel. Porque como é tão cremoso, não agarra bem com as cerdas. Os pincéis em que eu sinto que agarra melhor são aqueles pincéis tipo para concealer ou para pigmentos, etc. São aqueles pincéis mais sintéticos, mais densos, que estão formulados para líquidos. Esses agarram muito melhor as sombras. Ok? Não há parte. Dá para trabalhar na boa com pincéis normais, ok? Mas vão precisar de construir bastante mais a cobertura porque não vai agarrar tanto como o outro tipo de pincel ou como o vosso dedo. Para finalizar, os produtos de olhos têm um lápis. E estes são... Este também foi de uma coloração com a Kathleen Lights. Eu parece tipo sou patrocinada por ela e pela Colourpop, mas não. Gosto só dela. Colourpop Cream Gel Liner. Estes são os gel liners. Eu tenho o Tom Mr. Bink, que foi o que ela criou, que é um castanho... É um castanho quente, ok? É assim, destes retratas. Que eu saio, eles não são à prova d'água, ok? E não têm realmente... Não é difícil de retirar. Portanto, tira-se bem com qualquer desmaquilhante ou com água micelar ou o que vocês quiserem. São extremamente pigmentados. Aguentam muito bem. Estão a ver? Olhem. São bem cremosos. Acabei de partir. É um senão, ok? Está aqui um bocadinho da ponta. Que vai para o lixo. Pronto. Mas é assim. Os lápis, às vezes, quando têm muito pigmento, depois tornam-se também muito cremosos. Pronto. É um senão. Eu também fui um bocado bruta. Mas pronto. Eu estes uso dentro da linha d'água, fora da linha d'água, onde vocês quiserem. São extremamente pigmentados. Fixam muito bem. Também são cremosos o suficiente ao ponto de vocês poderem esbater na boca com um pincel. Eu gosto. Muito. Claramente, alguém aqui tem uma opção. E essa pessoa sou eu. Ok. Vou tentar ser breve. Sendo que eu acho que não vai ser surpresa para ninguém quando eu disser que os Colourpop Ultra Satin Lips são o meu produto de lábios favorito ever. Ok. É a minha fórmula de produtos de lábios favorita. De todos os que eu tenho. E eu tenho... São os que eu mais gosto. São uma fórmula que é líquida, portanto dá a precisão de um liquid lipstick, que é o que eu gosto. Seca e fixa e é de longa duração. Mas depois não fica completamente apagado. Fica... E eu não tenho... Eu estou com um mate, ok? Mas fica com uma luminosidade e um brilhozinho tipo meio glossy e uma cremosidade, mas duração que não sai. E eu adoro. Eu adoro. Não sei. Os Ultra Satin Lips são uma fórmula muito diferente. Eu acho que é daquelas formas que a pessoa vai... Ou vai achar meh ou vai amar, porque é mesmo diferente. Eu, pronto, no meu caso, eu adoro. E isto tem um problema grave de packaging, que é, com o uso, começam a desaparecer as letras. E eu, às tantas, já não sei se é Ultra Satin ou se é Ultra Matte. E isto é um problema, porque eles têm exatamente a mesma embalagem. E, às tantas, já não sei se eu consigo ver o nome da cor aqui atrás. Mas, muitas das vezes, a menos que eu as conheça, e a maior parte eu conheço, mas há algumas que eu não sei se são Ultra Matte ou Ultra Satin. E, às vezes, torna-se complicado de saber. Se aparece o Colourpop, se aparece tudo. Só está aqui o nome, porque é um autocolante, se não também desaparecia. Mas, pronto, fora isso, Ultra Satin e Ultra Matte. Eu prefiro os Ultra Satin, sem dúvida. Muito mais cremosos, muito mais confortáveis. Os Ultra Matte eu gosto, mas para a pessoa que acha que um bocadinho seco já não é bom e já não é o que procura, estes são secos, ok? Tal como os da Kylie. Sento que eu adoro os dois, mas eu gosto deles secos. Por fim, vou continuar aqui no meu coiso, no meu braço digo, tenho um gloss que foi da coleção da Disney Designer Collection. É o único gloss que eu tenho deles. Este é um transparente com purpurinas douradas extremas, lindas. Isto foi oferecido por uma amiga minha no conjunto da Disney, de Natal da Branca de Neve. É lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Os glosses, se forem todos esta fórmula, e eu não sei se a fórmula, esta fórmula é exclusiva tipo da Disney, ou se todos os glosses são assim. Mas são, este aqui especificamente é super confortável. É mesmo aquele gloss que não fica, não fica tipo a derreter. Eu acho que vocês não conseguem ver daí, o gloss é o último. Mas é super dourado. É tipo purpurinas douradas por todo o lado. E ele fica mesmo dourado, dourado. Não fica tipo, desaparecem as purpurinas. É super confortável. É daquelas que dura mais tempo, não é daqueles que desaparece logo com imensa facilidade. Mas também, não é daqueles que fica extremamente pegajoso. Os que aguentam mais tempo são os que ficam mais pegajosos. Mas este não fica muito pegajoso, mas aguenta muito bem. Mas parece que ele fixa um bocadinho. Às vezes há glosses que nós vamos falando e eles vão derretendo até para dentro da boca. E depois há glosses nos lábios e depois nós tiramos. Depois volta aí para os lábios e depois começa a subir, para o meio do rosto. É daqueles que são tão cremosos que começam a espalhar por todo o lado e a derreter para todos os lados. Este aqui, eu sinto que não. Que é o tipo passado um bocado. Fixa. Ao máximo que um gloss pode fixar. Não fica pegajoso, mas também não começa, como eu costumo dizer, sangrar para fora. Nem para dentro da boca, nem para todo o lado. Portanto, love it. E por fim, tenho um batom, dos batons de tubo deles. E este, mais uma vez, também tenho da coleção da Snow White, que foi-me oferecido pela minha amiga. Este é o Colourpop Snow White. E eu não sei como é que é o nome destes batons, honestamente. Eles têm nome e eu é que não me lembro. Mas pronto, é assim. Eu também não sei se a fórmula é igual. Eu creio que sim. Se a fórmula for igual, gosto muito. Faz-me lembrar o acabamento acetinado da MAC, sabe? Tem extrema pigmentação. Quando vocês aplicam os lábios, tem um bocadinho de brilho. Mas depois, não fica nem completamente mate, nem com aquele brilho. Fica tipo, quase mate. E é de longa duração, mas transfere um bocadinho. Portanto, estão a ver. Se fosse completamente mate, eu acho que ele não transferia e ficava mais seco. Como ele fica tipo, meio termo. Não fica com brilho, nem fica totalmente mate, mas transfere um bocado. Mas aguenta muito bem. Eu, a mim, o que ele me faz lembrar é o acabamento satin da MAC. Gosto muito. Eu prefiro liquid lipsticks, mas para quem não lida muito bem com os liquid lipsticks ou acha muito difíceis de aplicar, e são mais difíceis de aplicar, sem dúvida, estes em barra são uma boa opção. São quase aspecto mate, ok? Mas não são tão desconfortáveis como um mate comum, que seca, resseca os lábios e craquela, etc, etc, etc. E são baratos e têm cores muito giras. E pronto, é este vídeo. Estou aqui a olhar para um abraço. Tenho aqui um monte de swatches, de batons. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que vos tenha ajudado de alguma forma. Que vos tenha dado dicas preciosas, espero eu. E para finalizar o vídeo, eu quero responder uma pergunta sobre a Colourpop, que muita gente me pergunta. Há muita gente que me pergunta, Rita, como é que tu fazes para encomendar Colourpop por causa da alfândega? Todos nós, quase todos nós, e se não sabem desse lado, a Colourpop é uma marca que tenho feito dos Estados Unidos e, como muitas das coisas que vêm de fora de Portugal, portanto, fora da União Europeia, fica preso na alfândega tudo o que encomendas da Colourpop. A Colourpop, especificamente, eu sinto que é daquelas que nunca escapa. E pronto, vindo, ficando preso na alfândega, vem com isso mais custos, ok? A alfândega portuguesa cobra demasiados custos. A minha voz até se eleva. Demasiados custos, demasiado elevados e põe-nos pobres, basicamente. Portanto, é assim, o meu truque é, para fugir da alfândega, eu espero que a Colourpop faça aportes grátis em todo o mundo, que é uma coisa que raramente acontece, mas ainda assim acontece. Eles põem no Instagram, anunciam que vão fazer portes grátis em todo o mundo e mandam um e-mail a dizer que vão fazer portes grátis em todo o mundo e é aí que eu aproveito para fazer compras. O que é que eu faço? Até 22€ a alfândega não pode cobrar custos alfandegários. De 22€ para cima, já podem. O que é que eu faço? Os portes acho que é logo 10€, portanto, para ficar abaixo desse valor eu tinha que encomendar 10€ de produtos, que é tipo 2 produtos, e depois pagar 10€ de portes e acabou. Para isso, para não ser assim, o que eu faço é espero pelos portes grátis, não se paga portes, então mando vir 22€ de produtos máximo, ok? E não pago portes, portanto, os meus 22€ em produtos são os meus 22€ em produtos, podem ser 3, 4, 5, whatever, mas não estou a pagar metade da encomenda portes. Rirmo se estiver errada, mas do que eu sei e do que eu me tenho informado é assim, ok? Se eu às vezes quiser mais do que 22€ em produtos, eu às vezes até faço tipo 2 encomendas, ok? Separadas. Tenho corrido bem, já fiz para aí umas 5 ou 6 vezes e... 5 vá, 6 vezes acho que é demasiado. Mas sim, já fiz para aí umas 5 vezes e até a data não tive problemas nenhums. Chega a casa, ponto. Não pago nada, alfândega nem sequer me chateiam. E não pago portes e pronto, e é assim que eu faço. E é assim que vocês devem fazer, pelo menos até mudarem as regras. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo e espero que tenha sido útil. Se têm algum destes produtos, digam-me nos comentários em baixo o que é que acham deles. E se têm outros produtos que acham que eu devia sem dúvida experimentar, digam-me também nos comentários em baixo. E na próxima vez que fizerem portes grátis, eu vou encomendar. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Querida, não calhas. Diz olá às pessoas do outro lado. Sabes que há muita gente que acha que tu és muito bonita. Não me admira. Porque tu és realmente muito bonita. Mas tu tens um vídeo muito complicado. Quer dizer, agora tinhas todo o potencial para aparecer no vídeo e fazer um sucesso desgraçado e estás a portar-te mal. Porquê? Olha, olha que bonita que tu estás assim a olhar para a câmera. Olha que bela. É que não se aguenta a tua beleza, tia. E eu olho para ti e eu derreto. Vocês me olham para ela e não derretem. Eu derreto todos os dias. Que bonita, genie. Pronto. Já percebi que estica e acorda. Peço desculpa, querida. Vai lá a tua vida. Um beijo e um queijo. Vai, vai. Vai lá. Obrigado.